A CIDADE NO BRASIL 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 Trabalha Brasil! O que vai acontecer? Galer Rock! João Nécio toca o clube! Marcelo! 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 Chapado! Chapado! Vamos! Chapado! Chapado! Jogueira Brasil! Change a��ria! Concerpratar! Essa é a Hurth! Jogueira! Eu sou um, já não sei mais, pra onde eu vou, e te derrubo aqui, e a missão, na minha vez, Eu sou um, já não sei mais, pra onde eu vou, e te derrubo aqui, e te derrubo aqui, e te derrubo aqui, e te derrubo aqui, e te derrubo aqui. Eu sou um, já não sei mais, pra onde eu vou, e te derrubo aqui, 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 e Amém! 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 O que é isso?